Aê, Morda! Tira o olho, Sassê! Aê, Morda! Aê, Morda! Aê, Morda! Aê, Morda! Tira o olho, a morda! 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 Aê, Morda! Aê, Morda! 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 Dói muito! E vai ninando, né? Então, igual falta de acertar e vergonha A gente vai mexer na perna A puta... Dois são cansadistas, ó Se ele dá um tiro maior, ele entra no cara Martho Guine Rodano Oh, Martho Guine Rodano Ele traz uma câmera Foi muito de acordo com o R$ Um número de... Um número de... Um número de... O que é isso? O que é isso? O que é isso?